Oi pessoal, aqui é Lolita e esse é o Meditando e Sonhando, a sua meditação terapêutica. Bem pessoal, no vídeo de hoje, estaremos fazendo uma meditação para a realidade desejada através do método do túnel. Então, fique tranquilo ou tranquila, você é capaz e vai dar tudo certo, eu prometo. Bem pessoal, eu aconselho que vocês estejam em um lugar silencioso, que possa se deitar em uma superfície confortável, pode ser o seu colchão, de repente o seu tapete ou até o seu sofá, desde que você esteja relaxado e relaxada. Com as luzes apagadas e prontas para começar, feche os seus olhos e vamos tentar controlar a sua ansiedade e também o medo de ir e não voltar, porque isso não vai acontecer. Você está sobre o controle, é tudo decisão sua, então apenas feche os olhos e se deixe ir. O primeiro passo é controlar a sua respiração, para isso, preciso que você inspire e expire, de maneira profunda, que faça seus pulmões se encherem e se expandirem. Muito bem, entendido isso, vamos começar a praticar. Respire profundamente, sinta o ar, você deve sentir o ar mandando energia para todo o seu corpo, ar é vitalidade e você deve sentir essa vitalidade do ar. Muito bem, agora, se concentre unicamente na minha voz e na sua respiração. Eu irei fazer uma breve contagem regressiva e você usará esse tempo e essa contagem para se concentrar cada vez mais na sua respiração. Lembrando que esse é o primeiro e um dos passos mais importantes, tendo em conta que isso fará você relaxar, acalmar a ansiedade e também manter o seu corpo em equilíbrio para a parte de imersão. Então, se concentre, faça uma respiração confortável e profunda. Muito bem, vamos começar. 20 19 18 17 16 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 12, 11, 13, 18, 6 5 4 3 2 e 1 Muito bem Você está indo muito bem Agora, tendo a sua respiração equilibrada Vamos fazer a parte de relaxamento do seu corpo Bem, você deve sentir a superfície Onde está deitado ou deitada Sinta o seu corpo ficar tão pesado No ponto de afundar Isso, você deve sentir Que o seu corpo tão pesado Começa a afundar sobre o colchão Eu sei que às vezes é difícil Mas para você ir para uma realidade desejada É preciso treinar A consciência de sentir cheiros De sentir sensações Ouvir e ver coisas Enquanto o seu corpo está imóvel Nessa é a maneira Que você tem De treinar o seu cérebro Que foi a vida toda treinado Para acreditar E ser o mais realista possível Então, relaxe o seu corpo E deixe ele Afundar No colchão É como se o seu colchão Estivesse quente E fosse Se tornando uma espécie de espuma Mais macia E você vai afundando Sentindo o seu corpo Ser contornado Pelo colchão Você afunda E afunda Cada vez mais Muito bem Relaxe Faça no seu tempo Sem pressa O seu corpo Está tão pesado agora Que você nem consegue Se mexer mais O seu corpo Está relaxado E isso é muito bom Você tem que induzir O seu corpo A um relaxamento Profundo Agora Vamos relaxar também Os seus olhos Com o intuito Que você fique Sonolento Ou sonolenta Bem Muito bem Os seus olhos Estão pesados A sua pálpebra Está pesada Não a force Apenas a relaxe Tire a força Dos seus olhos E a deixe Se desligar Muito bem Os seus olhos Relaxados Já não conseguem Se abrir Muito bem Você está ficando Sonolento Ou sonolenta Eu irei Fazer uma breve Contagem regressiva E cada número Que eu disser Você deve sentir A sua pálpebra Ainda mais pesada E no final Da contagem regressiva Você não deve Mais conseguir Abrir os olhos Não precisa Tentar tanto Também A intenção É que você Perceba o relaxamento Muito bem Vamos lá Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois E por fim Um Muito bem Você agora está Sonolento Ou sonolenta Muito bem Agora que você está Mais relaxado Eu relaxada Vamos aproveitar Para começar O método De imersão Bem Agora Vamos para o método De imersão Muito bem Bem Agora Mantenha sua respiração E concentração Total Em todos os passos Que direi para fazer Bem Primeiro Precisa que você Se imagine Em um túnel Cheio de flores Escolha a flor Que mais te agradar Bem Está um dia ensolarado Lá fora Mas o túnel Faz uma sombra Agradável Para você É um longo túnel E você nem consegue Ver o final Apenas sabe Que está lá Você começa A caminhar E então Você deve sentir O máximo De aspectos Possíveis Primeiro O som Que faz O caminhar Sobre uma Antiga ponte De madeira Depois Como é bonito Os arcos De flores Que Bem Formam um túnel Sobre a sua cabeça Depois O agradável Aroma Das flores Muito bem Você continua Caminhando E então Tenha convicção Que no final Desse túnel Você vai sair Na sua DR Para isso Se sinta o mais Imerso Ou imersa Possível Você deve sentir Os passos No cheiro Visualizar Com detalhes Cada um Dos aspectos É extremamente Importante Treinar A sua criatividade E ter consciência Que sim A DR É possível De se alcançar Se você não É uma pessoa Muito criativa Basta ter calma Tudo no seu tempo Muito bem Bem Agora Eu irei fazer Uma breve Contagem Regressiva E nesse período Você deve Cada vez mais Prestar atenção Nesses aspectos Que disse A pouco E então Perceber Que Bem O final Do túnel Começa A ficar Mais nítido E tenha Certeza Em sua mente O que Você irá Encontrar Lá É importante Que você Diga Para você Mesmo No que Existe No final Do túnel Muito bem Vamos lá Vinte Dezenove Dezoito Dezessete Dezesseis Quinze Quatorze Treze Treze Doze Doze Onze Dez Dez Nove Dez 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 5 4 3 2 e 1 muito bem agora continue caminhando e se atentando aos aspectos até que você consiga visualizar uma luz e por fim o ambiente onde você quer se encontrar então use o tempo que for necessário se concentre e boa sorte e 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